Música Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Porque eterna é a sua misericórdia Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Porque eterna é a sua misericórdia Os que sucam o alto mar com seus navios Para ir comerciar nas grandes águas Testemunharam os prodígios do Senhor E as suas maravilhas no alto mar Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Porque eterna é a sua misericórdia Ele ordenou e levantou o seu furacão Arrefeçando grandes ondas para o alto Ao céu subiram e cresciam aos abismos Seus corações esfaleciam de favor Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Porque eterna é a sua misericórdia Mas gritaram ao Senhor na aflição E Ele se libertou daquela angústia Transformou a tempestade em bonança E as ondas do céu E as ondas do oceano se calarão Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Porque eterna é a sua misericórdia Alegraram-se ao ver o mar tranquilo E ao porto desejado E ao porto desejado os conduziu Agradeçam ao Senhor por seu amor E por suas maravilhas E por suas maravilhas entre os homens Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Porque eterna é a sua misericórdia Porque eterna é a sua misericórdia Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Porque eterna é a sua misericórdia Até a próxima